Construiu a sua história, em cima de muitos sacrifícios. Nós queremos financiar o pequeno, para fortalecer o pequeno através do pânico do povo. A questão da ética, da política, da esparência, da competência... Se o Brasil é feito de democracia, então tinha que haver uma construção. José Cláudio Prefeito, professor João Ivo Galef, vice, está no ar, o programa do PT. Hoje nós vamos ter uma conversa, pra ver que em tudo existe uma razão. Vamos sentar e pensar a vida, no pensamento e no coração. Se lá de cima tem um mau exemplo, será que é esse o país que eu quis? Se a vida em si, eu sou aprendiz. A cidade parece pequena, se comparada com o país. Mas é na minha, na sua cidade, que se começa a ser feliz. Olho no olho, quem fala a verdade, presta atenção e o coração me diz. Se a vida em si, eu sou aprendiz. Será que a gente é diferente, ou será que os outros são tão iguais? Se a honestidade é marca da gente, ser diferente é bom até demais. É minha estrela, é minha cidade, gente sincera que vem e me diz. Chegou a hora de ser feliz. É nossa estrela, é nossa cidade, chegou a hora de ser feliz. Se a vida em si, eu sou aprendiz. Se a vida em si, eu sou aprendiz.